Música Muita alegria a gente poder encontrar nossos parceiros, corretores, amigos de mercado, até é um sentimento, uma sensação muito boa, principalmente depois dessa pandemia. E a gente quis estar aqui, estamos patrocinando o evento, é assim que a gente tem trabalhado ao longo de todos esses anos, e é muito bom estar aqui com todos os nossos parceiros, parceiros que construíram a companhia, que nos apoiam, que nos fazem crescer cada vez mais. A Match Live está vindo muito forte, com taxas bem agressivas para que a gente de fato seja um player de mercado, uma opção para que você possa trabalhar o nosso produto. Então, entre em contato com o seu executivo para que você possa conhecer mais detalhes, todas as facilidades que nós temos no nosso portal para o corretor, nosso processo de implantação está super facilitado, super agilizado e você não vai se arrepender. É uma seguradora que quando eu comecei a trabalhar, logo no início eu entendi o que significava essa parceria. É uma seguradora que sempre está nos procurando, sempre está dando umas ideias para que a gente possa aumentar o nosso portfólio da corretora. A equipe também é uma equipe muito coesa, uma equipe muito bacana. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento à Match Live e dizer que a Faitaroni está à disposição sempre. Muito obrigado. A Faitaroni está à disposição.